E se tiver uma bomba aqui, ó Parece que tá lacrado, tem alguma coisa dentro Fala galera do canal MS2, seguinte pessoal Ainda tô meio debilitado aí de alguns dias atrás Eu tô mostrando pra vocês Só que não é brincadeira Eu tô gravando sozinho, galera Então desculpa o estilo da filmagem O jeito da filmagem aí A gente não vai ficar tão bom Porque eu sempre tenho a ajuda dos companheiros pra gravar Pra tudo, né galera E sozinho não tem como fazer nada E tô aqui, ó Tô na minha casa, pode ver A minha moto tá aqui, ó Pra muitos que não conhecem É tão difícil andar, galera Pra muitos que não conhecem a minha moto Minha moto é essa aqui, ó Moda verde, então Então hoje Estava aqui E A minha mãe falou que tinha uma caixa, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem uma caixa aqui, ó E eu não sei o que pode ser essa caixa, cara Ali ela Estou com muito medo Porque como eu disse Estou debilitado Não sei se a cobra foi posta Com aquele marmanjo Aquele cara lá Então não sei, galerinha E eu vou ver se eu ligo pro produtor Ou pro Lucas Que sempre tá ajudando nas gravações Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar aqui Estou achando que alguma coisa Posta Alguma coisa posta aqui em casa Não foi assim Engano Eu vou estar chamando o Luquinho E já volto aqui, tá? Ok, galera? Eu vou voltar direto no meu quarto A hora que o Luquinho chegar É difícil de mandar aqui A caixa aqui, galera Não sei que agora dá pra fazer melhor Já liguei com o Lucas Acho que é ele chegando aí Aí tá chegando, galera Vou filmar a placa dele, então Ele chegou aí, ó Tá mudando a gente Descobri O que é isso aqui? Desculpa pela imagem Deve estar meio assim, mas Entra aí Tá aberto ali, ó Tá aberto? Ó Você me ligou o porrinho, mano? Urgente, cara Urgente, urgente, urgente mesmo O que aconteceu? É, tô filmando aqui Aí Chegou um negócio ali, ó Cheguei pra você também Não vai lá Eu não tô pensando em dar Não, mas o que é? Não é coisa minha, não Não é brincadeira Eu não sou de zoar com você, sabe? Tá ligado? Vai pra lá de novo? Eu juro pra você que não é Não ia fazer isso Ó, cheguei A minha mãe falou que tinha uma caixa aí Mas Olha Uma caixa, por quê? Não nada assim? Ó Do correio não é, cara A caixa é preta Correio não envia E não tem nenhum selo aí do correio Nossa, eu acabei de acordar, né? Você quer filmar de perto? Eu não tô conseguindo ir aí Eu filmo ele aqui, ó Vou pôr a mão lá, não? Vou pegar É, não sei, cara Mas não tem nada escrito? Você já olhou do lado de lá também? Não, eu não olhei de perto, não Vou conseguir na caixa aí Não tem nada escrito Vê se é pesado E se tiver uma bomba aqui Quem que mandou? Não dá pra saber, ó Ah, é uma caixa preta, né? Ó, acho que não é pesado, não? O que você acha de ligar pro doutor? Ó, pode ir Olha que ele tá apertado E agora é seis e meia, cara Seis e meia da manhã Não, ó Eu tava dormindo lá Se me acorda Tô até com cara de novo Ó, eu não tinha quem chamar Era, eu sei ele Ele não me atendeu Ah Segundo que me atendeu, né? Quem que ia colocar isso? Parece que tá lacrado Tem alguma coisa dentro Tem, ó Ela não tá leve Só o peso da caixa Ele não tá endereçado, né? Se fosse correr Primeiro que a caixa escurria amarela Isso é ligado, né? Escolhe só amarela E segundo que vem selo Vem escrito, ó Para Michel Para Lucas Dijorme, né? Sempre vem essas coisas Não tem nada aí, mano Minha mãe falou que acordou e viu E me chamou Eu levantei Eu não tenho condições E o pé tá melhor, mano? Ah, tá doendo ainda Mas assim Eu não tenho condições de encaixar E eu não sei o que é isso aí A caixa é preta, cara Ah, se colocaram aqui É porque tem alguma coisa agora E o medo? Vamos levar lá pra dentro Você tem certeza? Levar lá pra dentro? Você pega Eu não consigo a caixa Segura Vou segurar o celular pra você Nossa, velho Cuidado, né? Olha por baixo Se não tá furado Tá lacrado Não, é tudo preto Vamos lá Galera, a gente vai lá dentro E já volta Ó Tem alguma coisa dentro? Tem Tá fazendo barulho? Não é quem ia mandar uma caixa preta? Você deixou tua caixa postal lá? Não deixo Não tem caixa postal Não deixo Ué? E se fosse caixa postal Ia ter remetente, cara? É, então? Tem que ter o remetente Mas é alguém Alguém que te conhece Tal Sei lá Essa caixa é preta, cara Eu tô suspeitando, velho Vamos lá dentro A gente abre Porque eu não tô conseguindo Ficar em pé Tem que sentar Galera, tamo aqui, ó A caixa tá aqui A gente não sabe O que pode ser Pelo jeito Ela tá fazendo barulho Tem alguma coisa dentro Ah, tô com medo de ser Usar de uma tesoura Pra abrir isso aqui Ô, mãe Mãe Vou pedir pra ela Tem tesoura aí? Procura aí Ou pega uma faca Pra mim Galera, eu já pedi Pra minha mãe Que eu não posso andar, né? Por isso que eu tô pedindo Pra minha mãe Senão eu ia lá E pegava Ah, Lucas Eu tô com medo de abrir Isso aqui, cara Uma caixa preta Pode ser trollagem Alguém também, né? Obrigado Pode ser trollagem Então, não sei, cara O que pode ser Certeza, né? Vai abrir isso aqui, Lucas Ah Ah, acho que É o remitente, cara Ah, mas eu acho Se fosse alguma coisa Uma bomba, assim Eu já teria explodido Já Pelo tanto que nós A gente achar Qual a caixa Ó Era uma caixa normal Essa caixa foi Filma aqui Essa caixa foi pintada Pintada quase, mano A pessoa A pessoa teve o trabalho De pintar toda a caixa O negócio aqui, mano Isso Deixa no chão, mano Vai saber Galera Uma bola Alguém me falou Uma bola? É a tua bola A minha bola? O homem de preto pegou O que é isso, Lucas? Vê lá O que fizeram com a bola? É a minha bola, mano Não tem coisa aqui, velho Tem uma sacola aqui Quem te perde, Lucas? Não tem nada aí, viu? É a nossa bola, cara Então foi com a mão de preto Nossa Não acredito que esse cara fez isso E deu uma caixa pra minha casa, mano Como é que ele sabe o meu endereço? Como é que o cara está no índio moro? Lucas, é a nossa bola, cara Já era aí, hein? Ele mandou rasgada Tem um drive também Sabe o que que ele quer ter, mano? Outra carta Homem de preto Nossa Entra que ele vai tapando Michel Silva, MS2 A última vez que apareceu pra me procurar Eu deixei uma carta e um mapa O mapa, mas acho, né? E a carta eu lembro desse vídeo também Mas não ficou claro que eu não estou de brincadeira Se quiser saber alguma coisa sobre mim Desvende um mapa Como que não vai desvendor aqui, mano? Cara... Você guardou o mapa? Guarda aí Caramba, brincadeira Só pode ser brincadeira Espero que goste deste presente Assim... Assim como gostou da cobra Falei, eu falei, cara Que foi posto aquela cobra Nem ia ter cobrado Como assim, mano? Eu falei Espero que goste deste presente Assim como gostou da cobra Tô avisando mais uma vez Que se você não sair de lá Daquele campo Eu não... Não, é... Eu não parar de envolver mais as pessoas A nossa briga Não é pra envolver ninguém Mas você nem brigou com o cara, mano Eu não fiz nada Nem conheço os caras, mano A p*** vai ficar séria Para de envolver Como assim para de envolver? Ah, sei lá É que eu acho que tá levando o produtor Essas pessoas ali Eu acho que não quer que envolve ninguém Só eu e ele? O que esses caras estão roubando? Pode vir o que for e quem for Vai se arrepender muito de tentar Me encontrar A toque que você achou Foi uma armadilha Para fazer vocês voltarem lá Eu sabia, cara Eu sabia O cara não ia deixar as coisas assim A toa Eu sabia, cara É foda, mano Como que nós sei Que nós não sabe quem que é Não sabe Porque essa Como é que o cara sabe onde ele é a casa? Ah, agora ficou pior Eu ia lá agora, cara Se eu não vou Eu não tô conseguindo andar, cara Se tu melhorar Esse cara vai ver Eu vou levar a polícia lá agora Eu vou mostrar com a polícia Ah, leva tudo que tem, né? Agora Vê se acha alguma digital Caíram com patinhas Vocês acham que sabem de alguma coisa Mas eu sempre estarei um passo na frente Seus bostas Estou devolendo a sua bola Tenta jogar com elas Melhoras MS2 Atrás tem alguma coisa, cara Eu não tô conseguindo ler, não Deixa eu Será que tem alguma coisa escrita Eu não tô conseguindo ver Tá filmando? Ah, tá Pessoal Tenta ver o que que tá escrito Eu não tô conseguindo ver Tenta ver o que tá escrito E deixa nos comentários Tá muito abiscado, cara Um cara ainda Nossa cara é foda Coloca um kkk lá embaixo Irônico ou não? Não nem liga Ah, mano Tem outra coisa, né? Aqui, ó Que andrão Ah, não vou mexer com isso aí hoje, não, cara Ah, mano O cara hoje passa dos limites Cara, como Esse negócio da cobra aí Não é brincadeira, não, mano O cara quer zoar Zoar de outro jeito Isso aí envolve Põe a vida em risco, cara Cara, eu acho que já tá agindo na maldade mesmo Corta isso, cara Deve ter alguma coisa aqui dentro Quebrada, hein? Quebrada Não é brincadeira, hein? Legenda Adriana Zanotto